Meu nome é Araújo, eu sou aqui de Iaxu, Pernambuco, nasci e me criei aqui nesse pé de serra, eu fui como rei de paião desde aquela música, meu pé de serra. E minha relação com os Iaxu foi muito interessante porque eu conheci o Iaxu desde criança, ouvindo rádio, naquela época Iaxu não tinha televisão, só ouvindo rádio. E uma oportunidade, eu vim pra Iaxu e dei um show com o pão dele e eu fui assistir esse show. Foi a primeira vez que eu vim de Iaxu, o pessoal aumenta, o Flá já rivou, eu cantava na música Boiadeiro, ficou na minha mente que eu não esqueço essa cena do clube. Então hoje eu estou aqui fazendo homenagem a ele com essa tenda, eu volto uma parte do Brasil com essa tenda e o que eu puder fazer pra mostrar ao rei do baião quem foi ele e quem é, eu vou fazer isso certo.